Oi, gente! Bem-vindos a bordo em 60 segundos ou menos. Adele, a gente ama, mas esse é, de longe, o pior filme da tua carreira. E olha que você faz isso meio ruim, minha filha. Mas o título original desse filme, em francês, é Rihanna Futre, que quer dizer Tô Cagando e Andando. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Podia ter comprado a música, colocado em português a música, e ter chamado o filme de Tô Nem aí. Tô cagando e... Tinha que chamar Tô Cagando e Andando, porque é o que a personagem dela, que é uma comissária de bordo, que tá cagando e andando pra tudo. Então imagina o filme. Os diretores também, parece que eles estão cagando e andando, porque roteiro zero, personagem zero. Só tem uma coisa que se salva, tem umas sequências assim, maluquinhas, que parece que são baseadas em fotos da Nan Golding, que a gente ama muito a Nan Golding, né? Mas só é o que sobra, porque o resto... É o filme de Tô Cagando e Andando. Obrigado.